27 motivos para você adquirir o Galaxy S23 Ultra. Eu sei, eu sei, é muito motivo, mas você precisa conhecer todos eles. Separei aqui com carinho e você vai conhecer todos agora. Bora lá! Caso tenha interesse em adquirir o seu Galaxy S23, dá uma olhadinha nos links na descrição, não somente do Galaxy S23 Ultra, mas também os outros modelos estarão disponíveis para você adquirir em fornecedores confiáveis. E vamos finalmente começar, eu quero começar por um ponto que sim, ele é importante se dizer porque tem outras marcas que estão tendo um problema com relação a isso, que é o fato de nós termos carregador na caixa do top de linha da Samsung. Pois é, aqui no S23 Ultra você ainda terá a presença do carregador na caixa. E esse realmente é um destaque porque tem alguns países que também não estão vivendo o carregador, mas nacionalmente isso é possível de ser adquirido. O segundo motivo eu quis trazer aqui é porque a Samsung está preocupada com o meio ambiente. Pelo menos é isso que ela quer mostrar através dos componentes presentes do Galaxy S23 Ultra. Porque tanto a caixa como alguns componentes do aparelho é feito de material reciclável. Pois é, a caixa material reciclável, ele tem uma película, que é uma película PET, que é feita de papel. Temos também um vidro que é colocado que também é de material reciclável. E agora voltando à tela, talvez você fique pensando, Mas Eliseu, película de papel, rapaz, como é que isso vai ficar? Como é que isso aí vai proteger meu aparelho? Calma, calma, fica tranquilo, porque o terceiro motivo ele vem para sanar esse problema. Porque o Galaxy S23 Ultra, ele vem com a proteção Gorilla Glass Vito 2. E caso você não saiba o que que vem a ser isso, é uma película de vidro. Que nesse caso é colocado tanto na parte da frente, na tela, como na parte de trás do aparelho, para proteger ele de arranhões e também de quedas acidentais. Melhor dizendo, se ocorrer as quedas acidentais ou possíveis arranhões, não será danificado o aparelho, pelo menos em teoria, né? E o quarto motivo também tem tudo a ver com proteção, que aqui no Galaxy S23 Ultra nós temos resistência contra poeira e também contra água. Pois é, você pode tomar banho com ele, pode entrar na piscina sem problema nenhum, desde que você obedeça alguns critérios, que é o seguinte, você não pode submergir ele mais de 3 metros de profundidade e nem deixar submerso mais de 30 minutos. Se respeitar isso, maravilha, não vai ter problema nenhum você molhar o seu aparelho. Tudo isso graças ao IP68 presente aí no S23 Ultra. Já o quinto motivo é um diferencial que os top dos top da Samsung vem, que é a caneta S Pen. Pois é, nós temos a presença aqui dela e vale mencionar que ela também é feita na parte ali da sua estrutura do plástico, feita de plástico reciclado do mar. Olha só que coisa interessante. E é uma caneta útil para diversas funcionalidades, você pode utilizar a sua criatividade para desenhar, ela pode ser útil para você escrever alguma coisa rapidinho também, como diversas outras funcionalidades que a gente tem presente aí no YouTube que você pode aí ver e aprender como utilizar melhor a sua caneta. O sexto motivo é a sua tela, que também é um diferencial comparado aos outros modelos do S23 Ultra. O Galaxy S23 Ultra, ele tem uma tela de 6.8 polegadas. É uma tela acima da média, normalmente, dos padrões que a gente encontra no mercado e com certeza vai trazer uma experiência diferenciada para você. Que é o sétimo motivo, que é a resolução da imagem do S23 Ultra. E olha, nós temos aqui realmente uma resolução muito diferenciada. Temos o Edge Quad HD Plus, é o único dos modelos que fornece esse tipo de resolução. E o oitavo motivo também é um diferencial, mas também está presente nos outros S23, que é a tela do tipo Dynamic AMOLED 2X. A tecnologia AMOLED, a gente já sabe que é uma das mais atuais e melhores do mercado quando o assunto é qualidade de imagem. E a Dynamic AMOLED 2X vem exatamente para isso, para aprimorar ainda a sua experiência visual. Rapaz, é muita coisa boa de qualidade de tela, né? Mas não acabou não, ainda tem mais uma que é um nono motivo para você comprar. O Galaxy S23 Ultra também é o único dos modelos que vem com a presença do Dolby Vision presente. E entre as tecnologias presente, ela também é a mais atual para fornecer cores mais vivas e também cores mais reais do que acontece com o HDR10 presente na linha S23 normal e o S23 Plus. E falando sobre diferencial, o décimo motivo é para você, ó. Você que é gamer, você precisa ficar atento nessa informação que eu vou te passar agora. Porque o Galaxy S23 tem o melhor processador da Snapdragon do momento. Nós temos o Snapdragon 8 da Gen 2, que é o mais atual, que traz um desempenho muito diferenciado. Embora não tenha aqui o modelo dos irmãos, eu dei uma olhada no site da Akimovil, que fez o teste de benchmark para eu saber a pontuação em seus testes da AnTuTu, como é que o Galaxy S23 Ultra se saiu. E olha, a pontuação, ela é exorbitante. Deu uma pontuação de 1.148.900 pontos. É estrondoso a potência, o desempenho que esse aparelho consegue ter. Então você que é gamer, que curte jogos pesados em alta qualidade para ter aquela qualidade de imagem diferenciada, né? O S23 Ultra vai conseguir fornecer isso para você. Agora o décimo primeiro motivo é como é que a qualidade de imagem das câmeras. Nós temos na parte traseira três lentes de câmera. Claro que nós temos aqui o seu grande diferencial, que é a sua câmera principal de 200 megapixel. E a Samsung promete o seguinte, ó, você vai conseguir com essa lente de câmera tirar fotos profissionais. E olha, não vou mentir para você não, eu vi alguns testes sendo feitos e a qualidade de imagem da lente de câmera da Samsung ultrapassou até algumas câmeras. Pois é, foi uma qualidade diferenciada, com maior brilho, maior contraste do que a própria câmera que estava sendo utilizada na questão do teste. E ela também vem acompanhada com um sensor de telephoto de 10 megapixel e já um outro para a câmera grande-angular de 12 megapixel. Já na parte da frontal temos uma lente de câmera de 12 megapixel. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Então faz o seguinte, deixa aí o seu like, deixa eu ver a sua participação aqui no canal. Poxa, esses vídeos dão trabalho para fazer, mas olha, quando eu vejo o seu like eu fico, ó, motivado a sempre trazer novos conteúdos. E se inscreva no canal, se é novo por aqui, para assim ficar sempre atento às novidades do momento. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E o assunto das câmeras não para por aí não, porque o seu décimo segundo motivo também tem tudo a ver com lente. O Galaxy S23 Ultra, nós conseguimos gravar com ele em 8K. Olha só que resolução absurda. E eu não vou mentir não, temos aqui uns diferenciais nessa câmera realmente do Galaxy S23 Ultra. Como por exemplo, se a gente grava em 4K, a gente consegue colocar um desfoque em tempo real. Então você vai estar gravando, o fundo vai ficar desfocado e mesmo que você se movimente, fique mais distante, mais próximo, o celular consegue ser tão inteligente, a lente ali presente, que continua o local sendo desfocado e você ali realmente em foco. O décimo terceiro motivo é a função Night to Graph, que também tem tudo a ver com as câmeras. Que é uma inteligência artificial que nós temos ali dentro do aparelho, que ela vai tentar compreender como é que está a luminosidade do ambiente. Então se você estiver no local com pouca luminosidade, digamos, no ambiente aberto, que esteja à noite, ou amanhecendo com pouca luminosidade também, o aparelho vai fazer o possível para que trazer o melhor brilho e também cores mais vivas na imagem para você. O décimo quarto motivo também é uma funcionalidade presente, mas para a parte de selfie, para a parte da câmera frontal. Porque através da selfie noturna, você também vai ter um reconhecimento do ambiente, não somente para imagens, mas também para vídeos, tentando fazer o possível para trazer mais brilho e também cores vivas, mesmo que você esteja gravando à noite. O décimo quinto é o diferencial sobre o zoom que você consegue realizar com o Galaxy S23 Ultra. Nós temos duas modalidades de zoom. Temos o zoom óptico, que vai de três vezes até dez vezes. Já o zoom digital do S23 Ultra é de cem vezes. Não é à toa que tem o nome de Ultra, né? Porque ele vem assim rasgando tudo, quando o assunto aqui é a câmera. Esse aparelho, ele foi feito com um design totalmente sofisticado, com uma tecnologia diferenciada. Porque nós temos aqui tons da natureza que foram transformados para serem infundidos na armação metálica do aparelho. E esse design sofisticado foi pensando aí trazer essas cores da natureza. O décimo sétimo motivo que também não poderia faltar é a presença da tecnologia mais atual no momento em relação a dados móveis, chips de operadora aqui no Brasil, que é a tecnologia 5G, que você já vai ter a possibilidade de adquirir o seu S23 Ultra com essa tecnologia presente. O décimo oitavo é impossível também. Não poderia falar sobre motivos para comprar sem citar ele, que é a sua bateria. Nós temos 5.000 mAh de bateria, com uma potência de carregamento de 45 watts. E se bateria é bom, e praticidade para carregamento? Eu acho que é melhor ainda, né? Porque o Galaxy S23 Ultra tem um carregamento sem fio. Isso não vem na caixa, você precisa comprar por fora, mas você vai ter essa comodidade. É só deixar o aparelho no cantinho ali onde está o produto para o carregamento e pronto. Ele vai carregar sem cabo, sem precisar ter nenhum tipo de dor de cabeça. O vigésimo motivo é o seu armazenamento. Entre os modelos também, ele é o único que tem armazenamento de 1TB, mas também você pode adquirir o modelo com 512GB e 256 também. Dependendo do modelo que você escolha, o preço também vai diferenciar. Mas ter 1TB de armazenamento, você nunca mais vai precisar de espaço. Pelo menos, na minha opinião, dá para você usar o aparelho tranquilo por uns 5 anos sem precisar trocar por conta de espaço, né? O vigésimo primeiro motivo também tem tudo a ver com a sua tela, que é a velocidade da tela presente. Nós temos uma tela de 120 Hz. Então, quando você estiver vendo um vídeo ou jogando, que tem a possibilidade de trazer essa velocidade de tela também, você vai perceber uma velocidade muito mais rápida, uma experiência diferente do que é comum nos outros aparelhos que não possuem este mesmo tipo de velocidade. A Samsung se mostra não somente preocupada com o meio ambiente, mas também com o seu bem-estar. Porque aqui no Galaxy S23 Ultra, nós temos o conforto ocular, que é para você, caso fique muito tempo olhando para o aparelho, não ficar cansando a sua vista. Principalmente num ambiente com pouca luminosidade. Ela promete que, ainda assim, esse conforto ocular vai ocorrer. Que é a funcionalidade IAD Comfort Shield, que está presente na linha S23. O vigésimo terceiro é a possibilidade de nós podermos utilizar o nosso celular conectado com o notebook. Então, quando você estiver mexendo no notebook, até utilizando o mouse ou o teclado dele, é possível também você fazer modificações no próprio aparelho. É possível você mandar imagens para o notebook com essa funcionalidade, como também o contrário é possível. Só tem um detalhe, né? Essa função, embora a Samsung traga com uma exclusividade, novidades e tudo mais, ela só é possível através dos Samsung Bucks, que foram lançados em 2021 para a frente. O vigésimo quarto motivo é que, se nós estamos pegando um aparelho que é lançamento top de linha, e ele venha com o melhor sistema operacional do momento, e é isso que nós temos aqui, a One UI 5.1. Todos os recursos disponíveis no One UI, você consegue ter também aqui no S23 Ultra. Temos aqui também a presença do NFC, e esse é o vigésimo quinto motivo, porque nós temos uma praticidade para pagamentos. Você pode utilizar o seu próprio aparelho para fazer pagamentos na maquininha. O vigésimo sexto motivo é a presença do eSIM, que é um chip virtual. Você pode tanto colocar o chip físico, né? O normal, mas também temos a possibilidade de utilizar o chip virtual, onde você liga para a operadora, e ele pede para que ela coloque o número no seu aparelho, e vai ficar lá dentro da placa-mãe. E o vigésimo sétimo motivo é o seu som. Nós temos aqui um som estéreo, que tem saída em dois lados, para não atrapalhar a sua experiência sonora, mesmo que você tampe um lado só. Mas agora conta aí para mim, o que você achou desses motivos para adquirir o Galaxy S23 Ultra? Conhecia todos eles? Algum ou outro que chamou mais a sua atenção? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.